Primeiro exercício que eu tinha colocado para vocês era esse exercício do Enem. E o que o Titio Altemir sempre ensina para vocês? Que é a base do meu curso de preparação para o Enem e também do meu curso de preparação para questões escritas. Primeiro, você começa sempre pelo enunciado. Isso é regra básica. Aqui não tem problema porque o enunciado está na frente mesmo. Não tem um texto anterior para você começar pelo texto. Mas não é só isso. Você começa pelo enunciado, mas você só vai buscar a resposta quando você entendeu o enunciado. Então você vai lendo com atenção. Pode ler uma, duas, três vezes. Se você tiver que perder tempo, que não é perder tempo, que seja no enunciado. Porque não adianta nada você fazer uma leitura superficial do enunciado, não entendeu e já tenta resolver. Aí depois você vai ter que voltar, você vai perder mais tempo ainda e corre o risco de errar. Observe o enunciado aqui. Olha só. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Isso é uma informação importante. O governo, no ano passado, promoveu uma campanha com que objetivo? Para reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte mancheta. Campanha contra a violência do governo, do Estado, entra em nova fase. E aí você, atento. Opa, tem uma ambiguidade aqui. Campanha contra a violência do governo, do Estado, ou a campanha do governo contra a violência, entra em nova fase. Percebeu? Só que, o que você tinha que entender? Porque aí a pergunta diz assim, a manchete tem um duplo sentido. Você já entendeu o duplo sentido. E isso dificulta o entendimento. Então, quando você lê isso aqui, gente, se você não entendeu o duplo sentido, você volta e vê. Peraí, onde está o duplo sentido? Porque senão não adianta você ir na frente. Não adianta você continuar, porque você vai ter problema depois. Peraí, onde está o duplo sentido? Está aqui, ó. A campanha é contra a violência do governo, ou a campanha do governo contra a violência, que entra em nova fase. Essa é o duplo sentido, tá? Aí, ó. Olha a pergunta. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Ou seja, traduzindo em linguagem de dia de semana, como diz o nosso glorioso Guimarães Rosa. Qual é a frase abaixo que tira a ambiguidade? Essa é a pergunta. O objetivo da notícia, considerando qual foi o objetivo da notícia? Quer dizer, noticiar o que o governo estava fazendo. Esse problema seria ter se evitado com a seguinte redação. Traduzindo. Qual redação abaixo tira a ambiguidade? Ou qual redação abaixo? Tira a ambiguidade e noticia corretamente a intenção do que o governo estava fazendo. Então, por isso que você tinha que ter entendido aqui. É claro que, ó, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir a violência. Então, não está falando da violência dele, né? Então, ele está falando. É uma campanha para reduzir a violência que existia. A campanha feita pelo governo para reduzir uma violência. Não contra a violência dele. Entendeu? Aí você vai para as opções, ó. Campanha contra o governo de Estado e a violência entre nós. Não tem nada a ver. Até porque tem umas coisas que é absurda, né, gente? Isso aqui é uma questão fácil do Enem. É aquela que você não pode errar. Né? Naquele jogo de cores que eu mostro para vocês lá, né? No meu método Maia lá. Isso aqui seria verde. Como que você vai marcar um negócio desse? Campanha contra o governo. Está dizendo aqui em cima que o governo promoveu uma campanha. O governo vai fazer uma campanha contra si mesmo? Se você marcar isso, gente, Se você está com um problema, isso aqui é verde. Se descarta de cara. A violência do governo do Estado entra em nova fase de campanha. Ó, a violência do governo do Estado. É isso que está sendo dito aqui? Não. O governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os intervenais. Então, não é a violência do Estado que está entrando em uma nova fase. Tá? É a campanha que ele está fazendo que está entrando em uma nova. Também fácil descartar isso aqui. Não teria sentido, né? Que o governo estaria promovendo sua própria violência. Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase. Também. Mesma coisa, ó. Como campanha contra o governo do Estado está dizendo que foi o governo que fez isso? Verde. Se descarta. A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase. Mas, peraí. A violência da campanha do governo. Quer dizer, a campanha do governo tem violência? Tem lógica isso? Não tem, gente. Você tem que descartar todas essas opções. Ou seja, a única resposta, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é essa aqui, ó. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. comece do governo do Estado contra o governo do Brasil. E aí